Agora a gente vai falar sobre o que a gente entende por conversão dentro da empresa, tá? Isso aqui, quem gosta de PIX? Fala eu! Eu falei eu também, nem falei né, mas eu também gosto de PIX, tá? Deixei claro aqui pra vocês. Mas o que acontece? Como vender mais e receber? É pra eu voltar pra frente. Ah, entendi. O primeiro passo é entender o fluxo do comercial. Então a gente vai falar sobre as 10 etapas do funil de vendas, beleza? O que é um funil de vendas? Nada mais, nada menos do que você ter 100 pessoas entrando em contato contigo. Dessas aí 100, 80 respondem. Das 80 que respondem, 40 dão match. Das 40 que dão match, 30 vai entrar em negociação. 20 vai virar orçamento. 10 vai virar venda. O que é isso? Funil. Por que eu falo funil de contratação? Exatamente, porque vai ter 30 mil pessoas que vão ver seu anúncio. Dessas 30 mil, 400 vão clicar no link do seu formulário. Das 400, 30 vão preencher o formulário. Vai salvar umas 10 pra ligar. Das 10 que ligar, vai você mais ou menos 2, 3 pra entrevista. Vai uma pro desafio. E se der tudo certo, essa uma vai passar pra etapa de ser contratada. É basicamente isso, tá turma? Quais são as 10 etapas? Então a gente tem lá, antes de se tornar o nosso funil de conversão, a gente tem os potenciais clientes. Então na fila do mercado vão chamar você, no WhatsApp vão ligar pra você. Lá no balcão da tua empresa também vai ter gente que vai lá caso você tenha. Tem pessoas que vão ligar, mídias sociais, até entrar na etapa de interesse. Ok? O que é ter interesse? É aquela famosa levantada de mão do tipo assim, faz sentido. Você vende o que eu quero comprar ou você quer comprar o que eu quero vender. Ok? Sem muitas delongas. Passou da etapa de interesse, você vai pra parte da reunião, contato e visita técnica. O Henrique tava falando com vocês sobre algo aqui pra baixo chamado ampulheta de vendas. Certo? Existe ampulheta de vendas depois que ele virou seu cliente. É aqui ó, na abertura de OS. Mas passando rapidamente por cada etapa, tá? Então você tem esse momento onde você vai fazer uma reunião com o cliente, vai ter um contato, uma conversa, ou às vezes vai fazer uma visita técnica. Passou disso daqui, você vai ter o quê? Informações. Judá, lembra do SDR trabalhando aqui ó? O SDR tá trabalhando bem aqui ó? Quando ele tem essas informações, ele vai avançar pro comercial. Avançou pro comercial, inicia essa jornada do quê? Pegar essas informações, fazer um projeto, aprovar esse projeto com o cliente, ou aprovar às vezes até internamente, pra depois poder mandar pro cliente. Minha voz tá meio zoada, então eu não consigo fazer a voz fina. Mas eu tenho uma vozinha fina que é quando vem uma pergunta de alguém assim, Judá, Judá, tá vendo? Não sai. Mas é basicamente assim, Judá, Judá, eu não. A pessoa não tá quara rachada nesse negócio aqui. Mas é quando você pega esses dois carinhas aqui, você fala, Judá, mas eu não monto o projeto antes do orçamento. Show de bola. A etapa está lá. A etapa está lá. Em algum momento você monta projeto. Às vezes só tá depois do montar o orçamento. E tá tudo certo. Ok? Pode ser bem também. Tá. Se não é a pessoa que falou bem, meu Deus, era certo. O que que acontece? Depois que você foi lá e montou o projeto e aprovou com o teu cliente, tem a cotação externa. Por que que a cotação externa é um ponto cego desgramado? O que que é isso? Um exemplo. Locação de andame. Cotação externa. Uma matéria-prima de acrílico 10 milímetros azul. É uma cotação externa. Entendeu? Eu tenho que cotar o monkey. Cotação externa. Freelance. Cotação externa. Tudo aquilo que você vai ter que depender de um terceiro, entra nessa etapa de cotação externa. Que é onde você tá literalmente perdendo o cliente. Você já perderam um cliente, ou melhor, perderam um potencial cliente. Porque um terceiro demorou pra te responder? Ou pior, você por não ter a resposta, meteu o louco e mandou um valor mais ou menos aproximado. Às vezes você acerta, às vezes dá uma merda grande. Entendeu? Mas assim, isso é comum? Sim ou não? É normal? Não. É comum acontecer. Mas não é normal. Ok? Existe uma diferença brutal no nosso mercado da gente entender o que é comum e o que é normal. Beleza? Então a gente tem lá montar o orçamento. Quem já perdeu vendas aqui? Todos nós. Inclusive eu. Inclusive eu, adoidado. Já pedi muito orçamento. Porque na hora de montar o orçamento eu demorei. Eu não mandei pro cliente no tempo correto. Não confirmei o recebimento. Que é outra cagada que a gente faz. Que é simplesmente ir lá montar o orçamento e não confirmar se o cara recebeu. O momento ideal de você descobrir a objeção dele é na hora que você manda o orçamento. Aí você fala, ajudá, mas eu não tenho tempo de... Não tem tempo porque tá mandando orçamento pra um monte de gente que não era pra mandar. Eu tô falando alto. Não, não dá nada. Acorda vocês, né? O que que acontece? Então montar o orçamento... Por que que tem essas dez etapas aqui, Judá? Porque são etapas que tão rolando no teu comercial. E a cada etapa dessa você perde dinheiro. Se cem pessoas entraram em contato contigo, você demorou mais do que nove segundos pra responder ela, você já perdeu cinquenta por cento da possibilidade de fechar esse negócio. Ei, nove segundos. Já tá demorando seis minutos? Sabe, sabe do que que eu tô falando? Ei, se liga só. Por que que isso tá acontecendo? Pelo fato do cliente, na hora que ele te mandou uma mensagem, ele está o quê? No ápice da consciência da necessidade. Quanto mais tempo passar, menos prioridade você se torna. Quando eu tava estudando sobre o nosso mercado pesado, em 2021, que eu contratei uma consultoria de 120 mil reais, e pasmem, né? Eu consigo ajudar vocês porque eu também pedi ajuda externa pra mim. Então, quando eu tava nesse processo de consultoria, cara, entenda o seguinte, agilidade é o rema, tem que ser do negócio de vocês. Você tem que anotar assim, ó, agilidade. Você tem que escrever na parede, agilidade. Sabe quais eram os valores da Insight? Pressa. Tem que ter pressa pra atender o cliente, tem que ser prioridade, mandar orçamento, tem que ter pressa pra montar o projeto, tem que ser... Por quê? Porque quando a gente, só de você criar a cultura de agilidade no seu negócio, eu apontei pra cima, né? Eu apareci no meu negócio. Quando você cria a cultura de agilidade, automaticamente as suas vendas sobem. Então, o que você tem que fazer? Como diretor, você vai começar a fazer perguntas junto pro seu eu gerente. Como tornar minha empresa mais ágil? Como eu posso mandar orçamento mais rápido? Como que eu posso atender meu cliente mais rápido? Como que eu posso responder o meu cliente mais rápido? Quantos de vocês já usam inteligência artificial pra fazer o primeiro contato com o cliente? Não é automação de pergunta de robô, é inteligência artificial mesmo. É o chat GPT plugado numa ferramenta pra como fazer as primeiras conversas. Eu tô desenhando isso, tá? Ela comentou ali na série, o bichão tá cheio de... Sim, tem uma outra empresa, que a gente tá em teste em cinco empresas agora, que é uma empresa de atendimento multicanal, focada em comunicação visual e gráfica, pra poder conversar o primeiro, fazer todo o pré-atendimento através de um robô. Não é nem um robô, é através de inteligência artificial. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Você acha que você já tá conversando... Gente, o que que a Linda... Foi a Linda que falou, né? Do... Eu mostrei no Tatic Day, o áudio que eu mando pra vocês que não sou eu. O Henrique escreve o texto, coloca lá na inteligência artificial que eu... Como é que a gente fez? A gente fez o quê? É, eu tive que gravar os... Não, mas tem um nome pra isso, né? A gente emulou a minha voz. A gente emula a minha voz. Então, hoje, vocês às vezes estão achando que estão conversando com alguns suportes e vocês não estão conversando com o suporte da empresa. Você tá conversando com o pré-atendente e você acha que é pré-atendente. Mas a gente fica treinando inteligência artificial. Entendeu? Só pra vocês terem uma ideia, doideira o que eu tô falando, tá? Mas a gente pega, por exemplo, as minhas lives, a gente consegue colocar, transformar em texto, pega o texto, sobe no chat de EPT e pode fazer o que quiser com aquilo. Ah, como que eu quero que atenda você que vai comprar uma planinha de precificação minha? Eu vou lá e começo a pegar os meus vídeos explicando. Todas as vezes que eu já falei de planinha de precificação, eu consigo transformar em texto, jogo no chat de EPT, treino esse robô, que não é um robô, na verdade, é uma pessoa, uma inteligência artificial, que vai ter todos esses prompts, junto com toda a base de dados que ela tem, pra negociar contigo. Entendeu? Então não é um robô te mandando mensagem. Você vai conversar com uma pessoa, vai mandar emoji. É assustador. Mas é real. Em algum momento vai chegar até vocês. Primeiro chega no Mente Mestra, tá? Que eu tô negociando a compra de um software, e por exemplo, a compra do software primeiro vai pra dentro do Mente Mestra. Tá? Lá é o meu centro de pesquisas humanitárias e ciências e desenvolvimento. Tá? Então assim, ó. Na parte de... E por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque pra montar o orçamento é uma coisa que eu tô trabalhando também. Porque não é possível que tem que ser tão complexo implantar o MUBI assim. Hoje a gente implanta o MUBI CIS pros nossos clientes. A gente vai lá e implanta o MUBI CIS. Só que de alguma forma, aquilo dali ainda é extremamente braçal. Eu falo, não é possível que o cara que vende adesivo aqui, o cara que vende adesivo ali, os dois, eu tenho que fazer toda essa parafernália. Entendeu? Então assim, é processo, tá gente? Então assim, depois de montar o orçamento, tem a parte de apresentação. O que que é a apresentação? Mandou o orçamento, liga. Fala comigo assim, ó. Mandou. Mandou. O orçamento. O orçamento. Liga. Liga. Simples assim. É que essa risada é desespero. É que uma semana depois você falou que fez com o orçamento? Não, tô esperando eu responder. É, aí espera e faz igual o cliente fez contigo. Começa a rezar também. Senhor Jesus, aquele cliente lá tão querido. Olha, eu tenho sido tão boazinho aqui contigo. Mas eu só queria que ele mandasse oi. Mas eu vou mostrar inclusive como reativar, porque pra você poder. Não tá pegando o meu negocinho. Não, vou passar. Ó, porque pra você vender mais, você precisa da primeira coisa, que é a atenção. Não existe venda sem atenção. Não existe negociação sem atenção. Por que que eu fico andando o tempo todo aqui com vocês e do nada eu pego em um, porque daí quando eu tô chegando pra trás, eu falo, meu Deus, será que ele vai pegar em mim? Eu vou ficar olhando pra ele, né? Aí eu vou chegando perto e o cara... É técnica minha. Por que que eu faço isso a respeito? Isso é técnica pra ter o quê? Atenção, véi. Se você não despertar a atenção do seu cliente, esquece, não tem negociação, não tem venda. Se você não for interessante, já era. O concorrente às vezes tá sendo. O ruim é quando o ser interessante do teu concorrente é só porque ele tem um preço melhor. Aí eu vou te falar, teu comercial tá lascado. Se a única coisa que prende teu cliente em você é preço, ele vai embora pelo preço. Simples assim. O dia que você adquirir a confiança dele, se sentir seguro de estar com você, aí é outra conversa. Aí pra esse cara ir embora, você tem que fazer muita cagada. Vira amigo, véi. Vira amigo. Esse maluco ali, o Jonatas ali, aquele maluco ali, barbudo ali, tava me zoando. Falei, pô, você, o Henrique e minha mulher que ficam me zoando de triatleta. Se sentem em casa. Eu tô falando aqui, ele tá... Entendeu? Vira amigo, véi. Mas pra onde tem ido os clientes? Eles estão comprando de alguém. Cliente não deixa de comprar. O dinheiro não queimou. Ele não... Tem uns que morrem no meu caminho, mas... Né? A probabilidade de você estar perdendo o cliente, porque seus clientes, né? A não ser que, sei lá, você trabalha atendendo muita funerária. Não, funerária não, né? Porque, enfim... Tentando me encontrar de uma forma aqui, mas não. Cliente não morreu, a empresa dele não quebrou. Às vezes sim. Às vezes tem o cara que quebrou a empresa no meio do caminho. Mas, gente, ele tá indo pra onde? Ele tá comprando concorrente, véi. Ele deixou de comprar. Alguns clientes deixam de comprar porque você não vendeu, véi. Vocês estão conseguindo entender a loucura do que eu tô falando? Ele simplesmente estava pensando em algo, você me atendeu, foi massa pra caramba, curtia a ideia, nem ia comprar aquilo. Eu era o cliente que não sabia que precisava e não tava procurando. Só que o que aconteceu? Esfriou. Se afastou e foi lento. Aí você perdeu a venda. Então, assim, ó. Pra onde que tá indo o cliente? Você tem que entender o que fazer em cada etapa. A primeira delas é você pensar o seguinte. Quais são as etapas que o meu cliente passa comigo? Por que que eu encho o saco da galera pra fazer dinheiro no follow-up? Porque quando o cliente chega nessa etapa do follow-up, olha só tudo que você já percorreu com esse maluco. Olha o tanto de grana e dinheiro e tempo e energia que tu já investiu nesse cliente. O que que tem que ser tua prioridade pra fazer dinheiro amanhã? Follow-up, velho. Vai atrás dos clientes. Vai atrás de quem já comprou de você. Vai atrás de quem tá com orçamento em aberto. Todo mundo? Não. Tem cliente ideal, aceitável e nem ferrando. Lembra disso. Você vai primeiro atrás de quem? Do ideal. O cara que já compra de você. O cara que já comprou várias vezes. O cara que ouve você. Tem cliente que é obediente, gente. Tem cliente que ouve você e fala assim, não, eu confio nele. Eu vou falar pra você, boa parte dos meus clientes, eu consigo a obediência deles. Porque quando eu falo pra ele, eu falo assim, ei, não entra agora, entra depois. Ou eu falo, entra agora. Ou faz tal curso. E quantas vezes eu já falei não pra cliente? Porque eu falo assim, não é o teu momento ainda. Quando vocês estavam negociando a implantação do Mubicis, eu como consultor sabia os dados de vocês. Eu falei pra Dani, não faz mais follow-up. Pode botar na gaveta. Porque eu sabia o momento deles, eu não quis vender pra eles. Eu sabia que não era o momento. Esse aqui também me ligou. Judá, tem um valor aqui pra gente fazer da implantação do Mubicis. Eu falei, cara, calma. Resolve isso e isso primeiro. Você não tá com o dinheiro perdido. Você consegue resolver isso no segundo momento. Cara, isso é importante. E uma pessoa que se preze, que tem ética, que é correta, ela simplesmente é assim. Ela não faz força. Ela só é assim. Você só chega pro teu cliente e fala, cara, você não precisa fazer esse material. Você pode fazer assim, você vai ganhar uma grana. Ali na frente nós vamos ganhar dinheiro junto. Aqui eu vou ganhar um pouco menos, mas tá tudo certo. O teu cliente fala, caramba, isso não é comum, isso não é normal. Tu entende? Na verdade isso é normal. Só não é comum acontecendo na maioria dos mercados, como o nosso também. O que você vê lá, literalmente o cara vendendo gato por lebre, empurrando porcaria e você às vezes não pode fazer nada. Você só tem que falar, cara, vou fazer o que tiver ao meu alcance pra fechar essa negociação. Mas eu também não tenho controle sobre o meu concorrente. Fechado? Então assim, follow-up é onde mora o lucro da sua empresa no quesito comercial, que é você ir atrás de clientes que você já investiu. Tá? Ah, foi fazer visita técnica, foi combustível, depreciação do veículo, hora do cara, risco de acidente de trabalho, tudo isso tá embutido. São os custos invisíveis que existem na nossa empresa. Esses são alguns deles. Tu entende? Pra imprimir o projeto, gastou tinta, teve que às vezes configurar a impressora, naquela minxaria, descalibrou a impressora. É um custo invisível. Que você já investiu aonde? Aqui, ó. Por isso que o meu primeiro treinamento que eu criei na história da face da técnica, mas que eu criei foi o método 90 mais K, como fechar até 9 em cada 10 orçamentos. Porque só de você olhar pra isso daqui, ó, que tudo que você investe, e você investir aqui, você começa a falar, pô, eu não vou ter tempo pra fazer follow-up com todo mundo. Então, eu vou diminuir o volume, mas pegar os mais qualificados. Que daí o teu objetivo é conversão, é trabalhar menos e ganhar mais. É mandar 500 mil de orçamento, não pra fechar 50, mas pra fechar 200. Vocês estão comigo? Vamos lá. Passando por cada etapa agora. Primeira delas, interesse. Cara, primeira, o sagrado, registrar a origem. Primeira coisa, registrar a origem do cliente. O que que deve seguir? Coleta de dados, registrar no CRM, aplicar o playbook, faz o agendamento, ajudar o agendamento do quê? Do contato, da visita técnica, da reunião. Inclusive, aqui entra a questão de você ter o quê? Um blocos na sua agenda. Então, tem momentos que você é orçamentista, tem momentos que você é vendedor, tem momentos que você é gerente de projeto, porque os caras tem que trazer pra você o layout antes de mandar pro cliente. Eu coloquei isso na minha agenda. Todos os dias, às 11h30, eu ia lá e recebia do comercial os projetos que eu tinha que aprovar. Nessa época, eu era o faz tudo. A minha rotina de diretor comercial, ela tinha visita técnica na terça e quinta-feira tarde. 11h30 ao meio-dia era o horário de eu aprovar projetos, que era quando alguém tinha que criar um desenho, um layout, e às vezes era naquele período que eu também tinha que aprovar com o cliente. Porque 11h30 é um horário que o cara tá se preparando, geralmente quem, numa vida normal, 11h30, você tá tentando sair da loucura pra tentar encaixar no almoço. É mais ou menos onde você tira um pouquinho o pé do acelerador. O meu cliente principal era o técnico de segurança do trabalho. Então, quando dava 11h30, ele falava, eu vou almoçar ao meio-dia, vou voltar pra sala. Geralmente 11h30 ele tava sentado, ele rodou a empresa, rodou o terminal, 11h30 ele tava voltando pro escritório, então era a hora de eu sentar, ligar pra ele. Não ligava 10h, 10h eu tava liberando obra. Isso é conhecer o seu cliente, é saber quem é o seu cliente e conhecer ele, como que é o comportamento dele. Vocês vão ver que assim, o meu comercial ele chama vocês às vezes fora do horário comercial. Por quê? Porque eu sei sua rotina. Eu sei a melhor hora pra te ligar. Vocês já receberam ligação minha automática? Se eu falo, alô, é o Judá, opa, tudo bem, eu tô ligando pra você, já receberam essa ligação ou não? A Rafa já recebeu? Eu faço isso. Eu pego toda a base de leads de um determinado item, de uma determinada campanha, de uma determinada campanha e às vezes a gente vai lá e faz uma ligação, eu gravo um áudio e a gente liga pra duas mil pessoas. simplesmente pra lembrar que eu vou fazer uma live à noite. Acredita nisso? É doideira, né? Mas é porque isso é funil de vendas também. Ok? Olha lá, o que você vai fazer? Agendamento, registro de contato e cadastro do cliente. Gente, o Henrique sabe disso. A gente, vocês estão num grupo do WhatsApp, não estão? Eu obriguei vocês a entrar? Sim. É quase obrigado, né? É quase. Mas assim, vocês estão lá dentro e se inscreveram pro evento, certo? Na inscrição de vocês eu tenho dados. Hoje, o cadastro do seu cliente é uma munição pra você nutrir o Facebook e o Instagram pra fazer anúncio. Você pega os seus clientes, você cria, pro meta tem um modelo de planilha que você coloca os dados lá, sobe no meta e fala, eu quero falar com esses clientes aqui. Mas eu não quero falar com eles, eu quero falar com os que tem 35 a 50 anos. E aí você vai lá e fala assim, agora Instagram, eu quero que você ache pessoas com 99% de semelhança no comportamento dentro do Instagram a essas pessoas. Quer ver uma coisa doida? Você vai fazer um anúncio no Instagram e no Facebook pra achar empresário. Você coloca lá, pessoas que são administradores de páginas. Porque geralmente quem é administrador de uma página tem uma empresa. Às vezes você é administrador da página da sua empresa e nem lembra. Aí quando você criou a conta você teve que vincular o seu Facebook. Aí eu vou lá e acho você através disso. Só que daí junto com isso eu coloco assim, interesse em comunicação visual. Interesse em impressão digital. Interesse em plotter. Eu acho vocês. Eu não, né? O Henrique. Pois é, mas às vezes a impressão que dá é que é só o fato de você você produz placas, você começa a postar placas no seu Instagram, começa a aparecer gente interessada em placas. Vem o segmento inteiro do mercado só de fazer um pouco. Sim, isso daí. Aí é o próprio algoritmo. Isso é o próprio algoritmo trabalhando. Esse é o objetivo. O objetivo do algoritmo é falar você que tem interesse nisso eu vou tentar te entregar isso que você tem interesse de alguma forma. Por isso que às vezes aparece para vocês muito conteúdo de outras empresas de comunicação visual. Porque é o que você se engaja e nem é o que você compra. Porque você não quer ficar ouvindo oferta de mídia. Você não quer ficar vendo oferta de alguém te vendendo placa, te vendendo adesivo, não, você fala não, fornecedor eu já tenho deixa eu aprender como fabricar aí você curte, compartilha, comenta vê duas, três vezes bate print o bater print hoje já é contabilizado como engajamento não sei se vocês sabem disso mas tudo que você bate print é contabilizado já pelo meta como engajamento. Por isso que a gente faz conteúdo que vocês printar. Fala comigo assim vou fazer também. Fechou? classificação dos leads como que se dá nicho, produto e aplica matriz ou multi gente grava isso daqui hoje se dentro do seu por exemplo como que a gente classifica principalmente os empresários de comunicação visual faixa branca azul verde marrom e preta o que que acontece se você entrar no nosso CRM hoje fala assim quantos clientes faixa branca hoje você tem em atendimento eu sei quantos clientes faixa azul declinaram qual foi o motivo que a gente perdeu esse orçamento dos faixas azul aí eu começo a cruzar dados se você olhar por exemplo cara qual é o motivo da perda dos orçamentos do comércio local por que? quando o cliente chega você declara a origem dele e declara a classificação você fala esse cliente é comércio local esse daqui é indústria isso aqui é uma indústria de pequeno porte e de grande porte isso daqui é governo isso daqui é governo prefeitura isso aqui é governo órgão governamental secretarias esse daqui é estadual esse aqui é federal isso é classificação depende do seu modelo de negócio você tem que criar a sua classificação eu meu tinha indústrias de pequeno porte indústrias de médio porte e multinacionais porque tem uma indústria lá que tem seis unidades no Brasil mas não é multinacional a Bung é uma multinacional 179 países a Cargill é uma multinacional é uma empresa em 79 países entendeu deve estar nem mais do que isso mas quando eu atendi a eles era isso segundo ponto reunião contato visita técnica aqui vai acontecer a transição do lead para prospect aqui meu irmão é onde você realmente deu match com o cliente fechou igual no Tinder lá deu match se prepare para reunião entenda que assim se se preparar meu Deus do céu o Henrique deu um treinamento sobre isso na agência lá para um cliente nosso porque não pesquisava o cliente falou sou da empresa tal ei vai entrar no site do cara vai estar lá quantos estados toda empresa que se preze de marketing vai colocar no seu site quantas unidades atende quantas cidades estados e vai ter uma foto da quantidade de funcionários vai ter uma foto da quantidade de carros que ele tem ele vai te dar munição no site sim ou não faz com todo mundo não estar na agenda agenda não é check list lembra que eu falei agenda não é check list agenda é horário eu uso o Google agenda para tudo separe os materiais mostruário você vai ligar ou enviar mensagem confirmando horário de visita sabe aquela mofada sentado esperando o cara chegar pois é confirma antes Judá é óbvio eu sei mas você ainda vacila nisso eu tenho uma secretária minha vida é mais fácil mas eu nem sempre tive secretária aí eu tinha que ligar antes está tudo certo confirmado posso sair daqui posso contar com o seu compromisso show pode dava certo sempre não mas reduzia o risco beleza aí você tem lá jamais peça para o seu cliente te auxiliar na medição cara isso aqui é um negócio que queima teu filme que você não tem nem ideia sério ei segura a trena aqui para mim o cara fala não corta isso da tua vida você é vergonha alheia perda de autoridade total chama branding você está jogando o branding da sua empresa no lixo definir prazos reais o que que é aqui cara o cliente perguntou você consegue entregar e liga para alguém da produção para o seu PCP para o seu gerente ou liga para o teu sócio e pergunta para ele cara estou fechando um serviço aqui o pessoal está com prioridade grande aqui serviço uma empresa grande eles querem faturar alto e contam com a gente para isso você acha que a gente consegue atender esse prazo para eles não eu sei eu sei que está com a Coca-Cola aí cara eu sei se for ético se for uma verdade fala o nome da empresa que está lá entendeu às vezes a empresa que está lá já te dá uma autoridade verdade o gatilho mental funciona mesmo eu falando aqui né ele funciona agora bem doido vai ficando doido né não é que eu estava falando aqui né tipo aqui que está o áudio né você vai começando a a falar as coisas do gatilho mental intencionalmente funciona de qualquer jeito mas não você acha que se você falar se eu faço errando está ferrado de dinheiro vou fazer a ligação já voltamos a falar está desesperado tremendo se eu não fechar Deus vai orando na ligação vai longe vai orar então entendeu mas liga para a produção defina prazos reais porque senão você vai ferrar a empresa inteira e aí você perde aquele senso de time então são dois pilares aqui ó gerar autoridade para o cliente porque você está se mostrando uma pessoa organizada você não trabalha sozinho o mais engraçado era quando eu fazia isso mas eu tinha três e meio né o e-mail juda arroba insight financeiro arroba insight produção arroba insight eu copiava eu mesmo nos e-mail e daí o cara falou assim mas eu achei que você nossa você que veio instalar nossa eu achei que ia vir outra pessoa não é que está pegada a empresa lá eu que vim está pegada só não falei que era só eu que existia na empresa entendeu faz parte faz parte do jogo conferir informações cara o que a gente vai checar aqui todas as informações que o pré-vendedor levantou lembra que eu falei que aqui começa a troca de bastão então fechou prova ilustrativa às vezes o que agrada o seu cliente não é exatamente o que ele precisa tem gente que quer fazer layout e projeto pro cliente só o que ele pedir e aí você mostra o que ele pediu ele não gosta dá raiva não dá eu falo não mas coloca essa letra branca em cima desse fundo amarelo clarinho aqui aí você fala vai dar B.O. mas daí você manda pra ele o que ele quer então duplica o arquivo e fala assim olha só como ficou mas já entendendo que você não ia conseguir chamar atenção o quanto você queria nessa placa eu já fiz uma versão com a logo azul ou com a letra preta que é uma versão monocromática eu sei que você não tem o logo monocromática mas a gente já montou aqui não entrega só o que ele quer vocês como seres humanos assim como eu a gente acha que sabe o Wilson é Nelson o Wilson o Wilson o Wilson é outro aqui o Wilson chegou pra mim se ajuda eu não preciso de nada no comercial e no financeiro meu problema tá na produção eu olhei pra ele e falei se tivesse só na produção tu não ia nem conversar comigo porque tu já ia saber o que que é e tu já tava resolvendo tu entende? o nosso cliente chega eu quero o arquivo desse jeito desse layout coloca aqui pega logo do carinha principalmente o tião que vem fazer o cartão de visita do pedreiro não quer não sabe e daí o que que acontece você tem que ser especialista do negócio só não fala que ele tá errado fala como ele poderia estar certo aprende isso aqui eu não vou falar você tá errado eu vou falar assim talvez um caminho de estar certo seria esse faz sentido ou não fechado? cobrar ou não cobrar pelas alterações cara hoje eu deixo claro o número de releases a partir de que momento as alterações vão ser cobradas definir por peça existe um sindicato nacional das agências de propaganda juda não sei quanto cobrar pelo layout você tem como base de custo o que? a sua hora beleza? mas a referência que você pode usar é a tabela Sinapro o que que eu implantei na empresa? 20% da tabela Sinapro então se tinha lá layout de cartão de visita eu usava 20% do valor de tabela Sinapro porque eu tô no litoral de Santa Catarina numa cidade de 80 mil habitantes eu não podia usar a tabela de São Paulo tava ferrado entendeu? e aí esse layout por exemplo vai num template da sua empresa com a não é a senha a lei que te protege de ele utilizar o teu projeto e aí se ele utilizar você pode pegar o orçamento que você formalizou por e-mail falando que nessa negociação ele só pagaria se fosse usar o projeto por fora entendeu? 1.200 esse projeto 3D se você quiser usar com outra empresa se não tá aqui o meu projeto pra gente trabalhar junto entendeu? mas se você fechar comigo você não vai ter custo nenhum aí isso você pode cobrar eu já cobrei de alguns clientes eu não sei se algum cliente meu já passou por usar e poder cobrar mas isso chancela você juridicamente entendeu? você tá citando a lei no documento de propriedade daquela informação entendeu? beleza? aquilo que eu falei eu já passei por muita coisa vocês tomaram porrada tá? ó criar marca não faz parte do projeto beleza? uma coisa que você pode fazer inclusive na questão de criação de marca é você colocar mais de uma opção eu vendia como? ó se você quiser uma arte finalização da sua logo eu cobro X reais por hora 80 reais 60 reais 100 reais você vê qual é a margem de contribuição que você quer ter em cima do custo hora da sua empresa daquele colaborador ok? não existe valor de hora certa é a margem que você quer ganhar em cima e que o mercado aceita então por exemplo 80 reais a hora da arte finalização se você quiser comprar comigo uma logo de free pick a logo de free pick aqui custa X reais o que é logo de free pick? é você pegar um modelo pronto e entregar pro seu cliente ó custa 450 reais 600 reais 800 reais e você fala não eu vou entrar num site a gente vai pegar uma referência e eu tô contemplando 3 horas de alteração na sua logo junto com você vou colocar do lado do seu designer e ele vai fazer ou você pode contratar o que? um branding ou rebranding da sua marca que eu vou fazer sua marca um estudo toda a identidade visual manual da marca e vou te entregar isso por 8 mil reais você precisa fazer isso? não você precisa ter um parceiro eu tinha um cara que me cobrava 1.500 e eu vendia 8 mil entendeu? você não deixa o cliente ir embora por causa disso você só prende ele de outro jeito voltou rindo, né? criar identidade visual também não faz parte e esses dois serviços são projetos individuais ok? aprovação cria uma rotina de validação falei com vocês entre o especialista e o vendedor ou seja entre a pessoa da sua empresa que faz isso e você esteja preparado pra defender tem gente que não entende de design dentro do método 90 mais cá eu gravei lá se não me engano umas 8 aulas falando sobre design por quê? porque realmente o vendedor de comunicação visual ele não sabe defender projeto e aí ele chega lá e fala assim o Cleitinho não gostou vai lá pro designer 8 vezes encher o saco do designer o designer fica louco da vida por quê? porque o vendedor não sabe defender o design ele não sabe o que é tria de cromática ele não sabe o que é contraste ele não sabe o que é escala de cor ele não sabe o que é arejamento eu sei o que é arejamento mas o vendedor tem que saber fechou? por isso que eu falo cara vendedor tem que fazer um 90 mais cá porque eu gravei exatamente pra nunca mais ter que treinar vendedor lá eu ensino unidade de medida como converter centímetro em milímetro milímetro em metro porque os caras não sabem converter vai trabalhar no comercial chega lá polegada 275 milímetros quantos metros? qual que é o objetivo da sua pergunta? entendi esteja preparado pra defender o projeto tenha um template padrão que é aquele problema que a gente acabou de falar tenha um template padrão agende a apresentação com o seu cliente registre todas as objeções dele para que? negociação tranquilo? é nessa etapa aqui que você está pegando dados cotação externa comentei com você fazer as notificações após aprovação conseguir entregar na data acordada verificar o que? matéria-prima terceirizado necessidade de elevação do solo o que é necessidade de elevação do solo? munque andame levar escada ou não entendeu? montar o orçamento deixa eu ensinar uma coisa pra vocês aqui muita gente sofre com tem que vir pra mim esse orçamento ou não nesse caso a gente faz o que? existem três níveis de complexidade de orçamento qual que é o nível baixo de complexidade? produto de metro quadrado base vezes altura quantidade tu entendeu? não tem que passar pela precificação você precifica uma vez e faz o que? coloca numa tabela de preço num sistema ou numa tabela de excel tu não tem problema desde que tenha sido feito algum modelo de precificação mas aqui não precisa ir por exemplo pra um vendedor nível 3 da empresa que negocia só pedidos grandes o cara ir lá orçar 10 placas de PVC de 80 por 80 entendeu? isso não vai pra ele isso fica no nível de baixa complexidade o vendedor nível 1 tem que saber montar orçamento de baixa o nível 2 média ou 3 tem que entender ah, Judá mas ele tem que saber montar? eu acredito que sim tá? esse é o meu ponto de vista você pode pegar e falar assim não, Judá eu acho que vendedor não precisa saber montar orçamento eu acredito que sim porque ficar dependendo de um orçamentista com um projeto grande pra eu bater minha meta é uma desgraça só que não precisa ser eu o tempo todo por isso que a gente monta um setor comercial com orçamentista ok? média média complexidade é quando você faz a junção de itens uma fachada de ACM eu não tenho adesivo de recorte eletrônico a letra caixa a chapa de ACM a estrutura metálica eu vou fazer o envelopamento de uma frota eu tenho um adesivo de recorte eletrônico tem de uma impressão digital e tem o envelopamento de uma peça eu tenho que fazer um banner tu entende? existe alguns produtos o banner por exemplo ele é um produto de baixa complexidade mas se for um banner de tecido pra pendurar ou for fazer uma lona front light pra você colocar no empena é outro cenário aonde que vai pra alta complexidade? não tem aquele produto hoje sendo fabricado precisa de um novo processo de fabricação cara aqui ó vai ter que fazer teste vai ter que comprar uma amostra ir pra produção ver se funciona se não funciona isso sai do vendedor e cai pro orçamentista só que geralmente esse orçamentista é quem? fala aí o dono da empresa na maioria das vezes é o dono da empresa até que ele treine alguém fazendo vídeos tirando da cabeça dele fechou? apresentação isso aqui eu acho doidado tem vendedor que chega pra vender e fala assim não se precisar eu te dou um desconto não mas pra gente fechar ele oferece desconto antes do que a gente pedir o desespero venda é emocional gente ó registre as objeções é importante que você tenha todas elas cara a gente tem um cardápio de objeção no comercial sabe o que é um cardápio de objeção? é tipo assim a moça tá com você aqui aham entendi tá falando que não tem dinheiro né? até te quedei hum e daí começa a meter o cardápio processo se quebra a objeção com processo só que o processo é pensado com base nos gatilhos mentais e com aquilo que o produto vai entregar monitoramento período de maturação é onde chama follow up também mas aqui ó é onde você tem o histórico de objeções e aqui você não é o dono da razão então você vai se colocar o foco central é o cliente fechado? vou avançar aqui porque meu tempo tá quase acabando os 10 minutos que eu dei a mais no caso né? que meu tempo já acabou já botei mais 10 minutos entendeu? ó abertura de OS cara ufa fechei a venda não relaxa não é a hora de relaxar ainda entendeu Matheus? não é a hora ufa fechei a venda de 170 mil aqui não ó você tem que executar com atenção o que? abrir a OS sempre no dia que foi aprovado o orçamento olha assim olha o ponto cego de vocês aqui ó quem procrastina isso aqui pro dia seguinte? aprovou recebeu o PIX o vendedor que aprova no dia seguinte e faz uma bela de uma cagada tirando um dia do resto da empresa dá bicuda no vendedor que abre no dia seguinte junta a galera da produção não tinha mas dá vontade do vendedor que vai lá demora dois dias você tá dois dias com esse pedido na mão ou é que tinha outro sermento pra fazer velho prioridade é cliente não é lead prioridade não é cliente é lead entendeu? desculpa prioridade não é lead ferrei a cabeça todo mundo agora mas a prioridade não é quem tá chegando e sim quem tá dentro ok? sucesso do cliente antes de vender de novo não aí você tem que ter uma rotina de o comercial passar tu entendeu? aquilo que eu comentei antes você vai às vezes ter uma reunião por dia depende do teu volume de pedido depende do tamanho do projeto depende do prazo de entrega mas é uma rotina assim de um comercial repassar os produtos os pedidos principalmente aqui os de alta complexidade e até média cara de coração se a tua empresa precisa conversar sobre as 10 placas de 80 por 80 com dupla face atrás concorda comigo? você tem que sentar pra conversar de 10 placas de 80 por 80 PVC 3mm com adesivo impresso tá desgraça a gestão tá desgraça entendeu? agora assim isso daqui roda mas isso daqui dificilmente eu conheço uma empresa que consegue passar uma fachada da ACM sem trocar uma ideia entendeu? acabou mais 5 minutinhos só não juro é rapidinho gente é que assim lembra que eu falei pra vocês que é difícil que eu tenho muita coisa pra passar e daí eu acho um ponto cego e eu falo não posso deixar passar isso aqui tu entendeu? tá ajudando? tá ajudando? vocês estão ficando bravos tipo tá de boa? tá bom tá bom então vamos lá o que que você vai fazer? notificar o PCP da aprovação do pedido que é o que você acabou de me perguntar o que que é legal gente? isso daqui outro ponto cego eu aprovei um orçamento com você o que que tem que tá na UES? ó quem aprovou? Judá quando? dia? 17? 16 de março por onde? por e-mail por que isso daqui? financeiro vai precisar financeiro vai precisar tá bom? pega essa informação e passa pro financeiro ok? tá claro isso gente? fechou Judá mas como converter mais vendas? porque a gente entendeu o funil ok? entendemos o funil entendemos que tem etapa que você perde cliente a cada etapa ok? dei vários conselhos ali porque acho que dica dá quem não entende do negócio quem nunca viveu e não faz é o coach de teórico sabe? o cara que vai ensinar você sentado numa cadeira lá não tá aqui ó dedo talhado e campo de batalha todo santo dia e principalmente teve nascido nesse mercado porque meu pai faz triangulação de preço desde que eu ficava lá do segundo andar olhando ele vendendo assim ó ele tava lá cartão premium primeira linha e segunda linha premium era hot stamping eu lembro até hoje descritivo técnico meu pai tinha quando eu tinha 6 anos de idade meu pai já usava verniz localizado é o primeira linha o linha premium é o hot stamping que daí era bem mais caro e o meu pai pasmem cobrava 580 reais o milheiro há muito tempo atrás pegou aquela fase da época que dava pra ganhar muito dinheiro gráfico de comunicação visual é que a gente ganha dinheiro hoje mas a gente dava pra ganhar muito dinheiro entendeu? 14 formas ó quando a gente fala de converter mais vendas eu separei aqui 14 formas de converter mais que são os gatilhos eu digo secreto porque quando você não sabe que tá sendo usado ele é secreto que só eu sei quando você não sabe que eu tô aplicando com você você vai sentir o teu cliente aplicando contigo então assim ó ele vai fazer você inclusive cobrar mais caro Judá o que que é um gatilho mental? vamos entender o conceito gatilho mental é um atalho que existe no seu cérebro fazendo o máximo de força possível pra fazer você ter o menos menor probabilidade de sofrer e gastar energia foi num restaurante você vai num restaurante você olha dois legal aqui né saindo aqui no hotel você tem dois você falou tem no seu o que do porco e negócio de mineiro né vocês foram em um dos dois? é um em cada esquina aqui ó se você parar na frente de noite e olhar pros dois um vai ter prova social é o que você vai entender aí por quê? porque o seu cérebro vai falar cara lá que tem menos pessoas a probabilidade de ser pior é muito maior então o seu cérebro ativa um gatilho mental de prova social e avalia daí ele ativa dor e prazer junto com prova social lá você tem mais probabilidade de sofrer e aqui de ter prazer então vou pra cá ou um é mais claro o outro você já vê que não vai parar depende do carro que tiver estacionado em volta o teu cérebro vai buscar referência é verdade o seu cérebro vai buscar referência vai olhar a roupa da mulher que tá aqui da roupa da mulher que tá lá vai ver o carro quem tá descendo do carro aqui quem tá descendo do carro lá o teu cérebro vai buscar atalho pra tomar a decisão entendeu? mas funciona o cérebro funciona exatamente assim então vamos lá tira um print aí esses são os principais que eu preparei pra trazer pra vocês tá? agora vamos passar lá autoridade peguei dois exemplos aqui esse aqui é um cliente nosso que é o Octolabel então a gente vai lá gera reciprocidade quatro coisas que afastam os clientes da sua loja mas aqui tem cinco vantagens então reciprocidade mas aqui bater um brasão desse na cara assim é pra autoridade eu pegar lá na Insight quando eu trabalhar a comunicação visual a logo da AVEG o cliente meu isso dá o que? a autoridade olha aqui Camil é um cliente muito grande vocês conhecem a Camil ou não? já viram falar? eles são bem grandes tá? eu atendi a eles na época Cibra Fertilizantes cliente gigante também atendi a eles lá tava lá Cibra VEG VEG Camil mas eu tava gerando valor também ó carro de sol funciona outdoor funciona atrai mais clientes aqui ó mostrando o campo de batalha autoridade autoridade que não dá pra ver não serve autoridade que não dá pra ver não serve existe um momento onde o seu negócio fica tão grande tão forte tão marcante na sua região que você não precisa mais ficar mostrando autoridade você pode simplesmente falar eu sou da empresa e a autoridade já tá construída mas não quer dizer que você pode que você precisa parar de reforçar a sua autoridade fechado? a VEG aqui ó eu já tava atendendo há uns 3 anos deixei de mostrar o logo deles? não escassez e urgência o que que eu falei pra vocês? puxa o telefone e liga aqui eu coloquei imagem mais pra ilustrar na cabeça de vocês o que é esse gatilho mental então assim ó escassez e urgência é o que eu falei de ligar na frente do cliente pra falar com o seu gerente de produção como eu falei nem que seja com o seu sócio mas liga pra alguém e pergunta conversa é uma ligação que vai gerar autoridade o que que é escassez? tudo aquilo que tem menos vale mais tudo que tem menos vale mais simples assim urgência é o que? se eu te dou motivo pra você tomar uma decisão você tende a tomar essa decisão mais rápida foi feito um estudo inclusive depois se vocês quiserem se aprofundar em gatilho mental tem uma playlist no meu youtube não no youtube da África é no youtube meu tem um canal Judá Donai e eu falei sobre 20 gatilhos mentais e gravei 20 vídeos com edição material top mesmo tá lá gratuito pra vocês dar uma estudada sobre os gatilhos mentais eu acho que os 20 vídeos lá vão dar mais ou menos aí 4 minutos cada um na média é um conteúdo incrível pro comercial tá quem tem comercial ou é do comercial então assim ó é você falar pro cliente não a gente tá fazendo uma instalação olha só aqui ó acabaram de me mandar foto olha aqui cliente nós estamos negociando aqui viu eu instalando em teu braço você viu não presta atenção em mim aqui cara não tô brincando mas assim ó não tô brincando novidade e curiosidade lá na feira eu contei essa história aqui eu não sei se eu contei pra vocês do cara que falou pra mim que ia comprar uma UV foi pra vocês que eu contei não o cara chegou pra mim meu concorrente lá da ideia comunicação visual ele chegou arrotando eu falo arrotando porque eu tava se achando o bichão da estrela não ajudar porque eu comprei uma flatbed UV contei aqui não foi? que dele falou todo gostosão o que eu fiz eu fiz isso aqui ó peguei a placa de sinalização imprimi na UV e saí pra frente novidade e curiosidade olha só o que acabou de chegar na minha empresa cara você foi pra feira certo? você veio no CVSign tá pensando em inovar com alguma coisa você vai usar esses dois gatilhos novidade e curiosidade liga pros seus primeiros clientes testa a tua oferta a tua novidade fala o seguinte nós estamos com um novo processo aqui na empresa que é criar branding pra sua empresa você fechar uma parceria com uma agência ele vai te cobrar 1.500 você vai lá e fala assim o que que é branding? não, segue um modelo aqui e aí você manda pro cliente o que que é um manual de identidade visual o que que é um posicionamento de marca vai testar tu entendeu? você não precisa começar gigante a única coisa que começa gigante é monstro entendeu? ó por isso eu dei o exemplo aqui do neon LED pra não esquecer de falar pra vocês efeito manada o que que é isso aqui? prova social cara, quando eu olho isso daqui eu estou mais perto ou mais longe de comprar desse cliente? eu tenho mais medo ou menos medo de comprar dele? menos medo eu começo a falar não, pô não é uma orelha seca que tá por aí fechado? lembram desse carinha aparecendo no Edmar? o que que a gente fez lá? a gente recortou o trecho do vídeo e deu prova Judá qual que é a diferença de prova pra prova social prova social eu não tenho necessariamente uma pessoa endossando tu entendeu? eu posso visualizar que aquilo dali funciona às vezes por pessoas às vezes por execução por exemplo quantas vezes vocês já tiveram solicitação de orçamento de cliente que passou na frente de algum lugar que tava a sua equipe fazendo é prova social prova é quando alguém bota a cara e fala assim ó eu confio em você fechou? essa é a diferença então você pode pegar e simplesmente mostrar que alguém está falando de você desde que você tenha alinhado com essa pessoa ok? reciprocidade eu fiz uma coisa bem tola pra ilustrar pra vocês o cliente falou tô abrindo um comércio comércio do que? é uma cafeteria Pinterest interiores de cafeteria caramba eu tava aqui navegando no Pinterest olha só o que que eu achei aqui aí você manda lá um interior de uma cafeteria você mostra empolgação empolgação pô falou tudo empolgação a pessoa foi caramba eu só vou comprar uma placa eu só vou comprar um letreiro eu só vou fazer adesivo olha aqui a pessoa preocupada colocou o cliente no centro da negociação aí não tem boiada ah mas eu não tenho tempo pra fazer isso não é com todo mundo são com os clientes ideais e aceitáveis o nem ferrando você não faz isso tá? então reciprocidade outra coisa você pode inclusive criar uma conta sua no Pinterest tá? anota aí fazer tem que criar uma conta no Pinterest e colocar lá referências pra começar a aparecer seu nome como referência seus projetos ah ajuda mas é projeto de 4 anos atrás não dá nada não dá nada não faz diferença ah mas eu atendo o cliente há 4 anos usa lá também razão pessoal eu bati um print bem na cara dura aqui pra vocês spin selling o que que é spin selling? é a metodologia tem um livro inclusive chamado spin selling tá? a arte de vender que vocês deveriam ler porque aprender o spin selling te faz realmente aprender negociação o spin selling não é pra você aprender a fazer qualificação é a matriz de bunch que faz qualificação spin selling faz também a qualificação mas depois o cliente já está com você fechado? é basicamente o que? pergunta de situação cara hoje você sofre com falta de retrabalho você está feliz hoje você está triste você está chateado isso está tirando o teu sono eu geralmente pergunto o que mais tira seu sono na empresa aí o cliente me entrega o problema daí eu falo pra ele sobre o problema ah legal você acredita que se hoje você tivesse menos retrabalho você aumentaria seu faturamento? sim e se você hoje tivesse dentro da sua empresa um processo de registro uma rotina de negociação isso faria você aumentar o seu faturamento você vender mais você atender mais clientes você ter mais tempo pra sua família eu começo a colocar o que é explícito pra ele porque ele sabe que está sem tempo com a família eu só vou usar o dado que ele me entregou na primeira pergunta que é o que mais tira seu sono hoje isso daqui é nossa pergunta de qualificação o cliente veio no direct do instagram ah eu queria saber mais sobre consultorias o que mais tem tirado seu sono na empresa ele entrega o ouro pra nós especificidade isso daqui eu peguei um orçamento tá da insight comunicação onde a gente estava orçando aqui ó 12 mil reais a personalização de um tanque de armazenagem da Poli Terminais linha promo preparação do local para equipamento PTA limpeza do local com desengordurante para garantir a aderência do material enquadramento conforme brand book manual da marca adesivo feito por vinil polimérico em Primax com as cores Pantone 7462 ou Rzinho lá de marca registrada né que você faz ALT 0174 faz a marca registrada é as coisas que campo de batalha eu quero estar escrevendo descritivo técnico ALT 0174 para colocar o R de marca registrada do lado da Imprimax e do lado da Pantone não é a que não está prevista no Aldama Mark serão usadas as cores padrão PPRA PCVSO NRTC NR10 garantia de 6 meses da cola e desbotamento está vendo aqui a opção 1, 2 e 3 aqui está a triangulação de preço com o cliente isso é especificidade de referência e esse carinha aqui de baixo está vendo aqui garantia de 6 meses da cola e desbotamento isso é o que vai fazer diferença eu tenho mais uma coisa para ensinar mas vai estourar meu tempo pode estourar o tempo vocês deixam porque essa faz diferença também na negociação anota aí assim valor da venda dividido pelos meses de garantia ou durabilidade média estimada fechou? o que você vai fazer? você vai fazer a triangulação de preço mandar mais de uma opção para o cliente vou dar um exemplo aqui prático qual que é o valor desse orçamento? 12 mil ok é o valor da venda dividido pelos 6 meses quanto que dá? 2 mil e alguma coisa ok? aqui está tranquilo a outra opção era 18 mil reais mas era 18 meses de garantia a linha premium era 24 mil reais mas tinha 36 meses de garantia por quê? porque era um vinil diferente mudei o vinil mudei o tipo de cola o taque se é importado não importado se é com cola a base d'água cola a base solvente tudo isso muda a aderência a durabilidade sim ou não? sim beleza o que você faz? faz a conta aí junto comigo só para vocês aprenderem vocês tem que praticar o adulto aprende por experienciação então faz aí coloca os 3 valores primeiro 2 mil reais é a segunda linha ok? a primeira linha era 18 mil dividido por 18 meses deu mil reais eu estou fazendo para ficar fácil mesmo porque essa não é a conta final e a linha premium é o valor de 24 dividido por 36 ou seja 24 mil dividido em 36 meses deu quanto? 700 e pouco? fechou? conseguiram achar isso? 666 meu Jesus podia ter dado outro número né? faz 24 mil e 80 eu fui criado em lar cristão 666 para mim dá uns arrepios já hein? mas de coração o que a gente faz com esses 3 dados? você vai explicitar para o cliente o quanto é mais barato comprar o mais caro esse valor que vocês estão olhando para ele é o valor custo benefício é o valor real do investimento por mês que ele vai ter nesse material aí você faz o que agora? pega o primeiro valor lá deu quanto? 2 mil divide por 667 quanto que dá? 2,99 é quase 3 vezes mais barato comprar a linha premium quem entendeu fala eu quem não entendeu e está boiando fala eu eu tu falou eu nos dois como? não foi eu falei eu primeiro tá vamos entender o seguinte você só pegou o custo daquele o investimento que ele está fazendo por mês que eu peguei o valor do investimento e dividi pela garantia quando eu pego o valor do investimento e divido pela garantia eu tenho investimento por mês que está garantido aquilo dali quando você faz isso na linha na segunda linha deu 2 mil reais o teu investimento por mês garantido quando você pega a linha premium o valor investido garantido está dando 666 você pegou o segunda linha e dividiu pelo premium deu 2.9 deu praticamente 3 vezes mais então eu estou economizando 3 vezes 2,2 3 vezes fechando a linha mais cara porque o meu investimento garantido é em 3 anos e está dando 667 entendeu? ficou mais claro agora? fala eu show dava para deixar passar isso ou não? não dava né? mas eu vou parar eu prometo aqui ó são coisas que eu fiz tá? eu fiz isso daqui criei um podcast chamo meus clientes tá? isso aqui é uma uma forma de você criar o que? gatilho de comunidade e evento criei um ferino na época eu tinha um ferino com técnico de segurança só técnico de segurança podia jogar bola no ferino pago pela insight na época era em vista por que? comunidade eu botava os técnicos de segurança tudo no mesmo lugar para conversar e eles queriam fazer parte daquilo daí rodava a conversa nossa joga futebol lá dos caras lá dos técnicos de segurança não sei o que eu pagava gerava reciprocidade comunidade e evento isso daqui é literalmente o que eu tô fazendo nesse restaurante vocês não sabem disso né? mas eu comentei do restaurante eu virei sócio né? eu tô na negociação com esse restaurante exatamente por quê? porque dentro da cidade é o restaurante mais conhecido que tem é Parrilha lá de Navegante Santa Catarina não é daqui é lá da minha cidade só que esse restaurante ele tem pessoas influentes só vai lá a galera influente da cidade então eu quero me conectar com essa galera e já tá acontecendo porque eu tenho um projeto muito grande de criar uma dentro da cidade de Navegantes um centro infantil de esporte e daí pra isso acontecer eu preciso estar com algumas pessoas que eu preciso me conectar e usar um caminho pra isso inclusive um dos donos desse restaurante eu não sabia mas ele mora há 21 anos e tem supermercado há 18 no bairro que eu quero fazer o centro comunitário de esporte pra infantil é muito doido isso entendeu? eu não fazia ideia disso mas depois que eu entrei vai conectando as ideias você ia falar alguma coisa? você mesmo Jonathan aí você mas não falou nada? em Deus eu acredito os demais me tragam dados turma encerro por aqui mais uma palestra junto com vocês muito obrigado pela atenção pelas caras de paisagem que vocês fizeram às vezes mas quando você faz cara de paisagem você me ajuda a voltar no tema é sério eu tô o tempo todo olhando pra vocês pra ver se eu consigo pegar se vocês estão captando ou boiando entendeu? e poucos de vocês mexeram no celular durante a palestra então eu fico muito feliz que eu consegui gerar valor na vida de vocês obrigado mais uma vez